Eeeh Kihon, chocada cara, diga 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 o da chila Atau chum daré que da minha mata acha que você é Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A CIDADE NO BRASIL OK, bom A CIDADE NO BRASIL OK, TEMPRECHAR A CIDADE NO BRASIL TEMPRECHAR A CIDADE NO BRASIL OK, TEMPRECHAR A CIDADE NO BRASIL EEEE, KIO SOGADA KALA TIGA DE COMPICULA DE CILA ATU SHONDAREK DE MIELA PASHA GOSTER Hey, A CIDADE NO BRASIL PASIL A CIDADE NO BRASIL TROGA DOAS EEEE, KIO ONGRAG, TABAPA ATU SHONDAREK, CLASS gesture DAK A BUNDA EEEE, KIO A BUSH WEILE TRIBBLE 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 SOGADA SOGADA PORCHEN TAK ENORTA PORCHEN O que é isso? Obrigado! O que é isso? Bem-vindo Você está em um prazer? Não Você está em um prazer? Sim Eu não estou a ver se você quer ver Estou a ver se você quer ver, tenta Estou a ver, vou te верir F Ex, você! Ok, gente Temos aqui nós vasus Você não tem nada que eu lhe, não é? Não, não tem nada que eu lhe não lhe. Tú já servei o obrigado. Você está levando uma vez só. Não é? Ok, de sempre, então vou agora ! Esse é o professor de ensinar uma reunião banquesta. E nós deviamos um dia individual. Falei. A todos vocês têm muito tempo para nós primeiro. Ok, vamos lá. Isso está bem. o que é isso? Agora, eu vou mostrar o nome da minha filha e eu vou mostrar o nome da minha filha o nome da minha filha? sim, o nome da minha filha ok Awww Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amo n'ikl'e se gha t'era lhe l'ab-se J'an-e-jab-l'is d'ilem-a-d'am-se-ruch-sat-hoghi J'ai lhe 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 lh Mere mehub caramat ho gi Aaj mustwa, deed kalido mehubat ho gi E, 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 D, I, L, A Hey Amo That's a Phunner Hey Ami Isfacuti O que é? É a classe. É a classe. Ok, a gente vai ficar bem bem. O que é? O que é? O que é? O que é? É a minha casa. É a casa. Como é que eu vou ir lá? O que é que eu vou ir lá? Crição Achei, onde está? Vamos lá para ver o caminho. O que é que é? Você viu um dia que está aqui com a minha parte. Um dia que estava aqui. O que você falou? Eu já estou com 2 anos de edição. Eu estou com a minha mãe. Nós estamos com a minha mãe. Eu estou com a minha mãe. Então, eu estou com a minha mãe.